No último episódio a gente vendeu o Quiroga e conseguiu juntar uns 50 milhões pra contratações. Eu fiquei fazendo mistério de quem que eu queria contratar, mas agora acabou o mistério. O cara se chama Olabe Delarco, Roberto Olabe Delarco. Esse cara já apareceu na série alguns episódios atrás, beleza? Foi muito bem, eu falei que o nome dele era da hora. Eu fui pesquisar, tá ligado? O que é esse maluco? Só de curiosidade. E eis que o cara tem potencial acima de 90, galera. Aparece pra ele que pode ir muito longe, ou seja, potencial mínimo de 90 pra esse cara. Ele é um meia espanhol que por curiosidade joga lá no Nottingham Forest, que tá na segunda divisão da Inglaterra, tá ligado? Não sei o que ele tá fazendo lá, velho, mas se nenhum outro time teve a capacidade de identificar esse talento e ir lá buscar, a gente vai. Mano, eu vou oferecer 40 milhões pra ele aqui. Lembrando que eu não tenho muito mais do que isso, tá ligado? Então, é, vai fechar, mano, vai fechar. Eu vou oferecer uns 42 aqui. E o Olabe Delarco, um dos nomes mais da hora que eu já vi, velho, em modo carreira. Como é que eu vou chamar ele, né? De Delarco ou de Arco? Não sei. Enfim, 43 aí, se inscreve, mano, fechou. Olabe Delarco vai vir pra nós aqui. Só pra vocês verem quem ele é, tá ligado? Essa é a cara do moleque, né? Ainda tá, é, mal saiu das fraldas porque tá com aquela camisa pra dentro do calção, né? E se liga só, um espanhol meia, joga de MC também, beleza? 21 anos apenas, ele tem 5 estrelas de perna ruim, 3 de finta, alguns atributos bem da hora, mas o overall dele, por enquanto, é 8x2, igual o do Quiroga quando saiu. Porém, ele vai chegar no mínimo até 90, né? Vocês podem ver os outros atributos aí. Aqui vocês podem ver que tá escrito ali que ele pode ir muito longe, beleza? Eu achei da hora que ele tem uns irmãos aqui. Se liga, tem o Diego Olabe Delarco, o Miguel Olabe Delarco, né? Quem sabe a gente não contrata esses caras também no futuro, velho. Então tá chegando o cara aí no nosso escritório, mano, nosso escritório que vocês forem ver lá atrás, agora não vai aparecer, né? Mas enfim, tem um monte de camisa pendurada com o nome dos maiores craques, né? Esse cara quer ser jogador de rodízio apenas, que por enquanto vai ser mais ou menos isso, tá ligado? Tô pensando nele inicialmente pra ser reserva do banco, depois a gente fala mais sobre isso. 5 anos de contrato, beleza. Ele ganha 54 mil, ofereceu o quê? Uns 65, que é pra ele ficar bem feliz. Uma 100 mil de luvas aí, acho que tá de boa, né? E aí, Arco, fala aí. Tá feliz? Tranquilão? Olabe Delarco, o meio espanhol, novo jogador do Forest Green Rovers. Satisfação contratar esse cara. Olha ele aí com a nossa camisa, chegou legal, né? Já vou mudar o estilo dele imediatamente aqui, pra não ficar com aquela camisa pra dentro da calção. Já fechou, beleza? Deixa eu botar uma chuteira massa nele. Vai ser essa aqui da Puma, ó. Future da Puma, com botinha e tudo, né? Caraca, tá bonita essa, mano. Também já vou botar um número massa pra ele, só que tipo, não tem nenhum número massa disponível na real, né? Então vai ter que ser um número bem aleatório, assim, sei lá, véi. Vai ficar com a 20 aqui, beleza? 20 o quê? 20 e botar no banco aqui, Olabe Delarco, mano. Você vai ficar no banco no lugar do quem? Acho que vai começar a entrar no lugar do White, aqui no banco, beleza? E aí, vocês lembram que sempre que eu botar o time reserva em campo, fica faltando alguém pra ficar no lugar do Blanco na reserva. Eu sempre dou uma improvisada aqui, né? E agora a gente tem Olabe Delarco pra jogar por ali, tá ligado? Inclusive, deixa eu mostrar aqui o time reserva, que fica mais fácil de mostrar aqui, tá ligado? Por exemplo, eu tava jogando com o Murphy, tinha botado o Murphy aqui, tá ligado? Agora bota o Olabe Delarco. Pronto, mano. A qualidade aumenta absurdamente aí, ó. E, mano, olha a cara desse cara aqui, ó. Moreno Barroso, né? A galera tava me dizendo, pô, esse cara tem a mesma face do Belo. E é a mais pura realidade, velho. Olha aqui, olha a cara do Moreno Barroso, véi. E olha a cara do Belo. São a mesma pessoa, cara. São clones idênticos, né? Gêmeos univitelinos, né? Acho que chama, véi. E a gente tá aqui já no último dia da janela, galera. Faltando 10 horas ali apenas. Só que a gente não tem dinheiro pra contratar mais ninguém, beleza? Então, por enquanto, a gente só vai aqui sossegado. Avançando o tempo, vendo o que acontece aqui, tá ligado? Tipo assim, olha a minha inveja, né, parceiro? Bayern de Munique contrata o Memphis Depay. Manchester United trouxe um cara chamado Pezella. Não sei quem é. Real Madrid atrás do Timo Werner. O Sporting de Portugal, que é esse cara emprestado. Eu não costumo emprestar jogador porque eu sei que tem gente que acha que faz diferença no desenvolvimento. Ah, eu empresto jogador que ele se desenvolve melhor. Mas não, não faz a menor diferença. Esses jogadores aqui da base, eles sobem o quê? De 2 a 4 a 5 de over por temporada, se eu não tô usando ele, se eu não tô treinando. E quando eu empresto, é a mesma coisa, né? Mas enfim, como a gente não vai usar esse cara mesmo, eu vou emprestar ele lá pro Sporting. E a Inter quer o goleirão Ávila. Por que eu venderia ele de boa? Porque a gente tem mais uma pá de goleiro com potencial alto, beleza? O Ávila, se não me engano, ele passa de 90, não passa? Agora eu esqueci. Ou ele chega muito perto disso. Ele tem um potencial absurdo. Só que, tipo, eu não preciso contratar ninguém nesse momento. Então, eu vou deixar o Ávila por aqui, tá ligado? Ele também ganhou a enquete aí. Como jogador, tipo, mais alternativo, assim, que vocês mais curtem aqui na série, né? Então, eu vou recusar. Se liga aí. Bayern de Munique contrata Davi Luiz. Aqui já diz, ó. A expectativa pra estreia do Delarco é grande. Indicados a melhor jogador do mês. Se o Sancho não tiver, vai ter revolta, véi. Cadê, cara? Eu achei que o Sancho ia ganhar pela terceira vez, mano. Ele não foi nem indicado. Sério mesmo. Blanco tá ali, o Shaw também e o Aguilar, né? E o Diawara do Southampton. Cara, eu podia jurar que o Sancho ia estar no mínimo entre os indicados, né, galera? Nessa janela de transferência, a gente vendeu o Quiroga, trouxe o Olabi Adelarco e mandou o Vasquez por empréstimo lá pro Sporting. E as transferências mais caras, acho que eu já tinha mostrado, né? Então, tem aquele belo fake lá. O Goretzka, Onder e Paitaisson aqui. Ó, o Werner foi pro Real Madrid no final das contas, né? Quem mais aqui? Aguilar e Paitaul. O Wolfsburg é o Brown emprestado, mas já fechou a janela e o Brown tá sempre entrando aí, tá ligado? Então, não tem porquê. E agora partiu finalmente, galera, pra Premier League. Vamos jogar contra o Tottenham, beleza? Na próxima partida, na casa dos caras, eles estão em nono aí. Mas é aquela coisa, né? Eles estão mal no campeonato, mas o elenco deles é sinistro. Então, na hora do jogo, não faz a menor diferença se eles estão mal ou bem. É difícil igual, tá ligado? Vamos lá de verde, os caras vão de branco. Quero ver... A gente tá em 2025, né? Como é que tá o elenco do Tottenham. Mas a questão é que o nosso time tá cansadaço, como vocês podem ver ali, né? Então, acho que eu vou botar praticamente o time todo reserva em campo. Deixa eu ver. É, acho que quase todo time reserva. O Peixe Barreto tá até que de boa pra jogar, vai jogar. Hakimi, mesma coisa aqui na lateral direita. O Sancho também tá de boa e eu improviso. Ó, vamos lá, vamos lá. Desde o começo, Ávila, beleza? O goleirão que vocês gostam aí. Okoye, White, Peixe Barreto e Hakimi. Denair de volante, aí ela dá uma esquida aqui como ele jogava antes. O Labelarco já fazendo a estreia dele. E ela na frente. O Sancho até que tá de boa pra jogar, né? Não tá tão cansado. E aqui na ponta direita, mano, eu improvisei muito loucamente o Cornet, que é o lateral direito. Que também joga de MD na real, tá ligado? Então eu posso recuar ele um pouco aqui, ó. Pera aí. Beleza. E ele joga de MD e cruza muito bem. Então eu vou testar o cara aqui em vez de jogar com o Brown. E a outra parada que eu tenho que fazer é o Okoye aqui, como ele é zagueirão. Fica na defesa e isso faz com que o Hakimi tenha mais liberdade pra ir pro ataque aí. Fechou, mano. Fechou. Só deixa eu ver. Entre todos esses, o capitão é Nadal Mesquida? Será, velho? Acho que entre todos eles, o capitão é o White, cara. Que o White, pelo menos, é da base, né, mano? Nadal Mesquida, ele veio de fora. Então botei a capitania pro White aí. Tranquilaço. Vamos pra cima do Tottenham, então, no lendário. 4 minutos, pancadas de chuva lá no Tottenham. Rotspur Stadium. Simbora. Galera, enquanto estamos no maravilhoso novo estádio do Tottenham, já queria pedir pra você deixar o seu gostei no vídeo. Se você tá curtindo o vídeo, se você tá curtindo a série, beleza? A série precisa do seu apoio. Então, por favor, vai lá embaixo do vídeo. Clica no dedão pra cima. Isso ajuda demais o meu canal e o meu trabalho. Enquanto o jogo vai destacando, a estreia do Delarco aí, beleza? Meio campista. E também, se você não for inscrito no canal, mano, tem vídeo. Todos os dias, então, se inscreve aí, tá ligado? Que alguma coisa você vai curtir, chega mais. Clica no botão vermelho. É nóis. Esse aí é o Olavo Delarco, né? Parece que tá de boa. Parece que tá relaxado, né? Preparado pra fazer a estreia dele. Todo mundo ali se cumprimentando. Eles têm o Jovite, Matheus Cunha. Um time interessante do Tottenham, né, velho? Ó, Renan, seu safado. Se liga, eles têm o Darpino no gol. Arias, Akanji, Rubem Dias e Angelinho. No meio campo, Henderson, Rodri e o Vettlesen. Lá na frente, o Eriksen. E no ataque, Matheus Cunha e o Jovite. Muito interessante o time, inclusive o Darpino. Eu já dei uma olhada ali neles, né? Que o goleiro deles me parece que é o Regen do Lohri. Me parece, né? E o Quiroga, vocês viram, tá no banco, mano. O Quiroguinho vai enfrentar nós aqui. Com certeza não vai ter lei do ex, né? Vem chegando os caras aqui, ó. Nadal Mesquida fez o passe ali. Botou. Vem o Matheus. Tira o White. Que linda bola. Sancho já botou. Pro Nadal Mesquida. Passa, Sancho. Passa, Sancho. Ah, cara. Foi muito errado esse passe, velho. Ih! Eu nunca tinha visto disso. O cara tocou errado. Vai e é. Fuzila! Gol! Cara, eu não lembro de ter visto um passe. Tipo assim, na zaga o cara tocando um passe pro outro e fazer um passe errado. Eu não lembro disso, velho. Mas o Ié tava ligada, assuciadinho. Antou, roubou a bola e meteu pro fundo do gol. O Darpino não pegou. 1x0 pro Forrest. E é gol dele, cara. Muito bom, muito bom. Olha o Ié. Já botou na frente? E ninguém para não, cara. Vai levando o Iézão na massa. Vai levando. Soltou. É pra ele. Olá, Medellarco. No cruzamento pro Ié. Na hora de chutar, tira a zaga. De na Ié. Pro Nadal Mesquida. Botou o cornei aqui. Bateu pro gol. Gol do Forrest. Na estreia dele, meu parceiro. Já participou de um ataque. E na hora que a bola chegou, ele nem pensou duas vezes com toda a confiança do mundo. Meteu uma bola como? Em arco por ali, velho. Enquanto o Renan já trocou de camisa. Já tá torcendo pro Forrest agora. De na Ié. Botou o Nadal Mesquida. A bola chega no cornei. Tocou pro Alá Medellarco. E essa bola fez um arco maravilhoso ali. Entrou num ângulo, cara. Que baita golaço. Na estreia se liga. Nossa, que finalização maravilhosa. E o goleiro deles parece o Quiroga, cara. O goleiro dos caras parece o Quiroga. Boa. Olá, Medellarco. Primeiro gol dele com a nossa camisa. Primeiro de muitos, né? Certamente. Olha o cornei. Atirou, botou no Vestel 100. Na frente da área pro Angelinho. Aproveitei um contra-ataque sinistro se a gente pegar essa bola, hein? Vamos lá, Ávila. Olha o que é isso. Eu achei que ele tinha dado gol, véi. O juiz apontou pro meio do campo. Eu achei que ele tinha feito... Falado que tinha sido gol. Que absurdo. Oh, que bola pra Kanji. Perdeu. Olha o cornei. Solta por aqui. Odenaí, ele escapou da bola. Conseguiu vencer de novo. Perdeu. Odenaí, ele acorda pra vida, mano. O que você tá fazendo, véi? Olha essa bola. Chegou por aqui. Cornei. Já soltou. É pro Nadal Mesquida. Corre Ié. Mas não fica impedido, não, parceiro. Não fica impedido. A bola veio pro Cornei. Ele cruza bem demais. Vocês estão ligados. Vem o Cornei. Segundo pau. A bola é por aqui. A bola ficou no Ié. Gol do Forrest. Gol do Ié. Doblante dele. Assistência de quem? O Labe de Larco, mano. Vai fazendo um baita de um jogo, né? Foi ele, não foi? Camisa 20, véi. Claro que foi. Renan comemora. O maior traidor da história. O Darpino. Não sabe mais o que falar, né? Só leva gol todo momento. O Cornei no cruzamento. Maravilhoso. E o Labe de Larco. Foi solidário. Botou pro Ié. O Ié só empurrou. Forrest 3x0. Coisa maravilhosa. Olha o Ocoie. Nadal Mesquida. No Sancho. Deixou. Nadal Mesquida. Vai pintar mais um do Ié. Pegou o Darpino. Chegou o Veteleza, hein? Cruzamento. Ficou no Jovic. Ávila. Vem o Eriksen. Quem é Eriksen perto de Olaba de Larco, mano? Não sei. Olha o Vetelecen. Botou. Cadê o Ake? Penharanda bateu. Tira o Ávila. Kane. Trocar o Kane. Tira. Vamos, 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 vamos. O Kane deve estar com o overall muito baixo. Porque ele está na reserva do Tottenham, mano. Vai acabar, galera. Torreira passou por ali. Final de jogo. Forest Green Rovers na estreia do Olaba de Larco. Joga com o time quase todo reserva. Dá um banho de bola. Para cima do Tottenham, velho. Para a alegria do Renan e de toda a locomotiva verde que é. Que é o novo nome que os nossos torcedores têm ali, cara. E eu não roubei de um inscrito, imagina. Quase não roubei, né? Jogadores vão comemorando aí. Cara, que bela partida, mano. Começou com uma bela paçocada ali. E o Olaba de Larco meteu o gol dele, né, cara? Gostei que logo na estreia já mete o gol. Para não ter esse negócio de ficar procurando gol por muito tempo, né? Foi um belo gol, né, cara? Chau de bola. Um gol muito interessante. E a gente chutou sete para o gol. Eles também. Melhor do jogo foi o Ié com dois gols, tá ligado? E o Olaba de Larco. Assistência para o segundo gol do Ié. Não teve uma assistência de cabeça? Claro que teve, velho. E não foi do Cornet, né? O Cornet deu assistência para o Olaba de Larco. E quem que deu assistência para o gol do Ié não tá contando. Tinha sido assistência do Olaba de Larco, velho. Tenho certeza, cara. O Sancho veio agradecer por jogar muito. Cara, como assim? Você é um dos melhores do mundo, velho. Seria louco de te botar no banco, né? Felipe Silveira quer jogar mais. Chiamuleira quer jogar mais. Olha a notícia aí. E Sancho está feliz no Forest Green Rovers. Que bom, mano. Você não vai sair nunca. Melhor jogador do último mês, galera. Olha só que da hora, né? O Blanco ganhou pela primeira vez. Não lembro se foi a primeira. Mas ele chegou três seguidas agora. Foram duas seguidas do Sancho. E agora uma do Blanco. Aqui diz que o futuro do Chiamuleira parece distante do Forest Green Rovers. E parece mesmo, cara. Porque ele já tá velho, né? 32 anos. E já não é nem de longe o melhor zagueiro, né? Então uma hora ele vai sair. Galera, com essa vitória a gente continua em primeiro. Mas é muito bizarro, mano. Essa briga tá muito sinistra. Porque, tipo, a gente tá sempre na frente desde o começo do campeonato. Só que o Arsenal não larga do nosso pé, cara. E o Everton já deu uma descolada, né? A gente já tem oito pontos de vantagem pro Everton. Mas pro Arsenal continua no três ali. Eles continuam ganhando tudo. E o próximo jogo é contra o Fulham, beleza? Vamos de preto aqui. Os caras vão de branco, mano. Nosso uniforme preto é bonitaço também, né? E o time titular voltou aí. Todo mundo descansado. Com o Belo, o Aguilar, Peixe Barreto, Nakimov e Hakimi. Lute, Puig, Blanco, Larson, Shaw e o Sancho, beleza? O Olabe de Lara, que eu tenho que ficar no banco. Eu já tinha ajeitado o banco e não lembrava, né? Beleza? Então o Ieta com 85 de over e o Larson 84, né? Mas vocês escolheram o Larson como titular. Então a gente mantém ele. Enquanto ele estiver metendo gol a rodo, como ele tá nesse momento, né? O cara fica de boa lá. O White, pelo menos, mais perto do banco. Eu vou deixar aqui, tá ligado? Nos não relacionados. E é isso aí, então, molecada. Pra cima do Fulham no lendário. Quatro minutos sempre com chuva lá no Craven Cottage. Simba. Olha aí, Fulham e Forest Green Rovers, galera. Vamos aí. Cara, eu gostei tanto do Olabe de Larco, mano. Que certamente no intervalo eu já vou botar ele pra jogar. Acabei pulando a escalação do Fulham, mas eu gosto de olhar porque os times aqui em 2025 estão todos da hora, né? Então deixa eu olhar pra aí. Toma esse time. Gers, Berk, Mozo, Tuanzéb e Po... Não. O time deles não tá da hora não, galera. Praticamente não tem ninguém aí que a gente conheça hoje, pelo menos, né? Vem o Brecalo. Vamos aí. Eu vou brecar esse cara. Não vou deixar ele fazer gol, não, velho. Aguilar tira de cabeça. Esse maluco é gigantesco. Chega o Tuanzéb. Botou por ali. Esse maluco tem espaço. Toma essa. Mas o Belo fez uma bela defesa. Olha o Sancho. Vai, chega igual o Tasmania. Tá ligado? Vai levando. Correndo. Ninguém para. Lute chega. Botou por ali. Chega o Sancho. Com o Puidi. Pode devolver. Lá na frente. Sancho botou. Meu Deus. É só empurrar. Gol do Forrest. Mano, o Sancho fez um cruzamento tão espetacular que primeiro o Larson era só empurrar. Não tinha goleiro. Não tinha marcação. Não tinha nada. Segundo, mesmo se ele não tocasse, era capaz de ser gol. Tá ligado? Foi tipo um cruzamento encobrindo o goleiro, mano. Para a alegria do Renan e do seu amigo ali, Julião. Olha só essa bola, velho. Chegou no Sancho. Cruzamento. Não. Acho que morreu. Esse pai é morro lá dentro, cara. Enfim, incrível. Forrest 1x0. Olha o Shaw. Tá belou com o Larson. Chega o Shaw. Acertou o cruzamento. Para o Larson. Gol do Forrest. Doblente do Larson. Cara, eu tô falando ele. O Ié, mano, é assim. Tá ligado? Doblente do Ié. Vai no próximo jogo. O Larson responde com o doblente também. E o Shaw. Mais uma assistência. O cara continua jogando bem, né? Tchau de bola. Só que como ele não faz gol, o jogo acha que ele tá bem. Tá jogando mal. Sistema de decisão do gol. Totalmente podre, mano. Que ridículo. Ridículo. Diz que é gol com a bola ali. E a bola vai passar ainda. Quer ver? Se liga. Ó. Mano, é uma coisa bizarra isso. Mas, enfim. 2x0 pra gente. Olha os caras chegando. Cicê. Ai, de boa. Bem de boa. Um lance totalmente sem perigo. Chega o Larson. Bota o Shaw pra correr. Shaw, eu quero o gol seu, mano. Eu quero o gol seu, velho. Olha o Corrêa. Se passar pro maluco, tá livre. Demorou um pouquinho. Botou o brecalo pra fora. Peixe Barreto ganhou de cabeça. Hakimi, o Peixe Barreto parece pouco porque ele é zagueiro, galera. Mas ele joga muita bola, beleza? Sancho de fora da área. Caraca, achei que tinha entrado. Olha o Aguilar. Abusado. Faz um passe pro Nakimov. Solta por ali. É o Larson. Larson, pra quem que você vai botar? É o Aguilar. Passou bonito. Aguilar chega. Cruza pra trás. A bola voltou com ele. Chegou pro Larson. O mito sueco. Gol do Flores. Head streak do Larson, meu garoto. Quando a competição fica mais acirrada, o maluco tem mais motivação. Eu acho que esse negócio de Ié e Larson tá fazendo muito bem pros dois, tá ligado? Pra alegria do Renan, como sempre, né? Tipo assim, um quer jogar melhor que o outro. Aí um vai, faz dois gols. O outro quer fazer três. Aí o outro faz três. Aí o outro quer fazer quatro, tá ligado? O Larson recebeu e de direita mandou pro fundo da rede. E eu tô achando que ele passou o Sancho em número de gols na Premier League, né? Se não me engano foi o quê? Décimo primeiro ou décimo segundo dele, não é? Olha aí, comemora. Igual o Bebeto, tem um filho, véi. Olha aí o Larson. Doze gols na Premier League. Passou o Sancho que tá com onze. Banco já roubou. Já botou no Sancho. Ele já chega. Já para. Já bota na... Ô, zagueirão. Ô, zagueirão. Desculpa aí, cara. Mas você já ficou na saudade. E o Shaw vai fazer o dele. Ah, Shaw. Ah, não faça isso. Tá triste, né? Tá dando aquela verificadinha na chuteira. Pra inventar uma desculpa. Igual quando o cara perde pênalti, vai até a marca da Cal. E fica batendo, olhando assim. Tipo, ah, nossa. Tem um buraco aqui, tá ligado? Querendo botar a culpa no gramado. Olha o Blanco. Para o Sancho. Tá impedindo nada. Botou na frente. Quem sabe agora? Sancho chega. Pedalou. Entrou na área. Agora vai. Sancho! Nossa, o cara tirou com o cérebro ali, velho. Se liga, o Sancho ia fazer mais um golaço daqueles, né? Bateu o gol praticamente certo. O cara tirou com a virilha. Bateu na mão dele ainda. Olha o Neto botou no belo e acabou, galera. Eu esqueci de botar o... Nos dois jogos desse episódio, eu esqueci de fazer substituições. Então o Olaba de Larco não entrou nesse jogo aqui, infelizmente, né? O Forrest ganha mais uma. Hat-trick do Larsson. Poderia ter sido 4x0 se o Sean não estivesse em má fase e perdido aquele gol. Quer dizer, eu não acho que ele tá em má fase, mas ele tá triste, né? A gente já viu isso lá na central de elenco. E não faz gol aqui. Umas 15 partidas já. Então ele acabou perdendo mais uma. Locomotiva verde. Tá estraçalhando todo mundo, tá ligado? O time tá muito bem. Cara, eu tô tão confiante pra Champions, mano. Eu tô louco pra chegar a hora de jogar contra o Barcelona. Porque, sinceramente, eu acho que vai dar bom pra gente, cara. Cada time chutou 7 vezes pro gol e o Larsson leva uma nota 10 pra casa, né? Aquele carimbo de atuação perfeita aí. As assistências foram do Sancho, do Shaw e do Aguilar. Aqui podemos ver o Lutz chegando a 86 de overall, cara. E se continuar nesse ritmo, daqui a pouco ele vai ser o nosso melhor meio campista. A diretoria está felicíssima que a gente vendeu 200 milhões em camisetas. Vamos ver quem é que vendeu mais, velho. Eu tô apostando em Blanco, Sancho e Larsson, né? Vamos ver aqui, cadê? Transações, camisas. Sancho, Ie e Blanco. O Ie tá vendendo mais camisa que o Larsson, mano. Como pode isso, velho? Então, aqui estamos, galera. Finalmente o Arsenal tropeçou e a vantagem pra eles voltou a ser de 5 pontos, beleza? Estamos na liderança, faltam 12 rodadas. Se tudo continuar como tá, velho, a gente vai bater campeão, beleza? Depois tem Arsenal, Everton, Manchester United se recuperando muito bem na liga. Chelsea também deu uma coladinha ali, tá ligado? Outros times vocês podem ver aí. Aqui na Premier League, o Hazard é o líder com 15 gols na artilharia, né? O Larsson chegou a 12, o Sancho tá com 11. Era pra tá com 12 se não fosse aquele cara tirando de virilha. Nas assistências, 8 do Shaw, 11 do Sancho. Mano, que absurdo. Melhor goleiro da competição, sete belo. E no próximo episódio, tanã, Barcelona contra a Forest Green Rovers. Cara, vai ser o jogo do milênio. E lembrando, né, galera, só lembrando pra quem não tá acompanhando a série desde o começo, a gente tirou o Forest da 4ª divisão com o time podre. Trouxemos aqui, caminhando rumo ao título da Premier League, jogando Champions League. É uma coisa que se fosse na vida real seria, tipo, a maior história, a maior coisa mais incrível da história do futebol, tá ligado? Mas enfim, aqui no nosso modo carreira tá legal demais. E eu vou acabar o episódio por aqui, porque teve mó treta de contratações ali, mexer no elenco, pai e tal. E aí o episódio vai ficar muito grande se eu fizer mais um jogo, beleza? Então, vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueça de deixar o gostei no vídeo que ajuda a divulgar o vídeo a sério no canal. E a gente vai ficando nessa. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu por assistir até o fim. Grande abraço. Falou!